Então gente, esse vídeo aqui não tava sendo planejado, tá ligado? Eu não tava pensando em fazer ele Porém, meio que do nada, tá ligado? Do nada, a Tuei, ela vai E ela libera, ela lança Um trailer com um anúncio De um filme De 20 anos 20 anos depois De Aboa Rêndia 20 anos depois de Aboa Rêndia E, cara, quando isso aconteceu Tipo, todo mundo começou a me marcar O primeiro que me mandou foi o Wilson, né? Do Henrique que me mandou, me marcou Eu achei que, sei lá, mano, que ele tava trolando Que era uma zoeira, que era, mano, primeiramente Eu não acreditei que poderia ser verdade Tipo, fui procurar vídeo No Google, procurar muito demais pra ver se era real Ou se era montagem, ou se era zoeira Do Sr. Wilson, mas não Era verdade, é real É real, mano, os 5 atores Dos Aboa Rêndia Se encontraram, se trocaram Ideia pra gravar, pra fazer esse filme Todos concordaram, tá ligado? Porque, tipo Quando deu 10 anos, não sei se foi a amarela Ou se foi o preto, que não pôde, tá ligado? Que não tinha, não tava afim Não tinha contrato, não sei o que E o filme não aconteceu, né? E agora sim Agora vai acontecer, mano O filme já está prontíssimo Já saiu aí o trailer Já saiu várias imagens Várias fotos Até com uma forma nova Então, esse vídeo aqui vai ser Meio que só pra dar uma Reagida a esse anúncio Porque não sei se vocês sabem Mas A Barêndia É a série que eu mais gosto Por sentar aí Minha série favorita Minha série da minha infância É uma da série Cara Toda a identidade visual do canal Da logo do canal Da banner Tudo é inspirado Em A Barêndia, tá ligado? Quando eu mandei meu amigo fazer Foi um amigo que fez Falei, ó, mano Pegue esse arrabeiro aqui, ó Dos dinossauros aqui, ó E faz, inspirado nela Tanto que a logo do bagulho É tudo de fogo O bagulho sim Tem o tirano ali também No perfil Então Sim, A Barêndia é definitivamente A série do por sentar aí Favorita minha Que eu mais gosto Mais incrível É mais da hora E também é que eu mais reassisti Né, eu já meio que deve ter Reassistido A Barêndia Três vezes, né Quando eu era criança Um pouquinho depois Esses tempos Sabe, foi ano passado Ou retrasado E obviamente Agora quando eu assisto o filme Eu vou assistir pela quarta Então é definitivamente A série de por sentar aí Que eu mais assisti Inclusive já aproveitando Que eu já falei do Wilson, mano Eu vou deixar aqui na descrição Um Renshi Rio, tá ligado? Um podcast Eu vou gravar com eles Falando justamente Dessa série, né Na época a gente não sabia Que esse filme existiria Mas comentamos sobre a série Os personagens Sobre tudo, tudo mais E eu tô lá no meio Então Vai lá ver Mas enfim Vamos começar com as imagens Que a primeira foi obviamente Essa imagem da capa do filme Que, mano Tem o 20 ali, ó E o zero no 20 ali Tem os simbolizinhos da Barêndia Todo mundo ali Todo mundo na frente ali Da cachoeira Do rio ali E com todo mundo Eu digo até o Abarekira, mano Até O Mikoto tá ali Se eu olhar ali Por cima das nuvens, mano Tem todos os dinossaurinhos Meio que com Efeito meio que transparente E também Se você dá um zoom Ali na perna Do Abarekira Vocês vão ver O Jacarezinho O Crocodilinho, né Mano O Yatsudeyan Que é um dos personagens Mais incríveis Mais legais Da série Porque, tipo Ele surgiu Era para ser um vilão Mas um vilão Foi um vilão Tão desengonçado E tão besta E tão engraçado E tão da hora Que, né Fizeram uma petição Online na época Não online na época Tipo Fizeram uma petição Os fãs da época Para esse personagem voltar Para esse personagem Ser um personagem recorrente Porque ele era muito legal Realmente, mano O Yatsudeyan É um personagem muito engraçado É muito da hora Ele, tipo É uma barriquira Todo bedesse Fodão Fica dando Xingando E sendo Cusão, assim E o Yatsudeyan Todo besta Celepse Servindo o cara Usando roupinhas de empregada Tipo A dupla é perfeita Tá ligado Sempre o cara machão Bonzão Fodão E o besta O tonto O idiota Tipo Pinque o cérebro Tá ligado Essa dinâmica Foi muito boa Mas enfim, cara Esse pôster Maravilhoso Tem até ali O bagulho de 2023 Ou seja Vai estrear já no ano que vem Tá ligado Em março No dia 27 de março Então daqui Sei lá Cinco, seis meses Mais ou menos Pouquinho, pouquinho tempo Rapaz Daqui a pouquinho tempo Já teremos Essa aqui pra mim Já é Definitivamente Já é O melhor filme De retorno De uma equipe De Super Sentai Já é Já é, mano Já é Não importa Não importa Você pode fazer Team Kenja De Gol Bustra De Gol Kai Essa já é o melhor Essa Já é O melhor Milhar de todos Milhar do mundo A próxima imagem É essa aí, né Dos cinco Abarangers Dos cinco atores Com a roupa Dos Abarangers Tirando uma Fotinho junto Que, mano Parece que eles não Envelheceram Nada Parece que essa foto Foi tirada na época Da série Tá ligado? A única coisa que entrega Que essa foto realmente Não é da época É a qualidade A qualidade da foto Tá bem da hora Tipo, né Qualidade de foto atual E o cabelo deles, mano Porque o cabelo De todo mundo ali Não tá igual da época Tipo, tá com um corte Diferente, né Tá com um jeito Diferente Mas, mano Olha o rosto dos caras Parece que, tipo Mano, olha a cara Da amarela, mano Da aranha ali, mano A cara do Aska, mano O cara do Orogara Todo mundo ali A cara do Amarica O Amarica Tá com a mesma cara, mano De, mano Passaram-se 20 anos E os caras, mano Que que é isso, mano Que que é isso Os caras tão novinhos Mano Vou até olhar pra próxima Se não Vou ficar aqui Falando o tempo inteiro Vou mencionar mais Do que deveria Mas tudo bem Nossa, mano Próxima imagem É dos aparelhos Fazendo Andando, né Tá ligado Naquele movimento Tipo, dos Beatles Tá ligado Tipo, um atrás do outro Que tem também No encerramento Da série Porém, tá o Mikoto ali Né, o Mikoto Se eu não me engano Acho que ele não aparece No encerramento normal Porque, tipo, né Na série ele é todo Vilãozão Minha terra é soldão Então ele meio que Não participa com eles Mas ele tá ali Mas se você reparar Todo mundo tá meio que Com a mão assim, tá ligado Pra cima Que nem no movimento Do encerramento Só ele que não Ele tá meio que De braço cruzado ali, ó Tá, tipo, andando Meio que só Obrigado Então faz bem justo A personalidade dele Se ele estivesse fazendo A pose também Isso é da hora Isso é legal Mas, tipo O Mikoto não faria isso Tá ligado Então Tá bem Condizente Isso é bom Isso é da hora Mano, a próxima É simplesmente deles Fazendo um local junto Tá ligado Os cinco Fazendo um local junto Coisa que na série Aconteceu apenas Uma vez Tá ligado Eu acho que isso aconteceu De novo Foi no filme Do Aparente Verso Decarende Que eu não me lembro agora Se eles fazem os cinco juntos Também Mas, cara Eles tão fazendo de novo Estão fazendo de novo Todo mundo com a mesma roupa Inclusive o azul, mano Tá com o mesmo Corte de cabelo Só não tá tão grande, né Quanto da série Mas, tipo O estilo amarradinho aqui Pá, nossa, mano Tá muito da hora, velho Muito da hora O vermelho também, né Tá com a botinha amarela Que ele tem Amarela Tá com o cabelo Mais diferentão Tá ligado O cabelo dela Não era assim Na série Mas tinha mais Com jogada pra frente E ele que tá amarrado Mas tudo bem Não importa Ela tá aí Isso que importa E o Mikoto Tá com o mesmo Casaco dele todo branco E o Asuka Com a chavinha dele Chavinha de fenda Para se transformar O único que usa chavinha, né Eu sou ele que usa chavinha Só O outro não usa Só ele que tem a chavinha Só pra dar trabalho, né Só pra quebrar Cair na areia Quebrar e não conseguir Se transformar mais No primeiro episódio Depois se transformado aí, ó Que, tipo Né, não mudou nada Porque Né, só se transformaram Mas tem a explosão ali Então Uh Bakuru Aí depois nós temos Uma aqui do Ryoga Com o Mikoto Na forma normal Tá ligado Dá pra ver que, tipo É realmente a mesma roupa, mano Eu não sei se eles fizeram de novo Tá ligado Se eles produziram Mudaram, montaram, montaram de novo Ou se é realmente a mesma da época, mano Porque, cara Os caras também nem engordaram, né Os caras não cresceram Não fizeram nada E como todo bom especial Vamos ter também uma forma, né Um power up novo Para o vermelho Que, no caso Esse aqui Ficou absurdamente lindo Perfeito Tipo, o Abaremex Já é da hora O Abaremex já é bom Tipo Ele ainda tem um monte de coisa Espalha fatosa Um monte de coisa carnavalesca Tipo O do Kyoruja, tá ligado Que parece um carnaval Uma escola de samba Ele é bem contido Ele é bem contido, né O Abaremex E esse aqui, cara Ele conseguiu superar Porque ele ficou com bastante coisa Tipo, ele tá com forma do Do super Quando eles estão no No Max Abarendia lá No Abaremodo E também tá com esses bagulhos dourados No meio E tipo, se você olhar o detalhe No centro Do peito Ele tem as cinco cores Dos cinco Abarendias, mano Tipo, tem vermelho, azul, amarelo Preto e o branco Que sim, o branco faz parte também O branco também é o Abarendia Então E o detalhe do capacidade Mano, tá muito da hora Tá muito da hora essa forma Quem acha que tá errado Quem acha que não tá da hora Tá errado Porque tá muito, muito da hora, velho Mano Só de ficar olhando assim, ó Eu acho que eu tô pensando Mano, como que vai sair Como que vai acontecer isso, mano Provavelmente Provavelmente Eu já vou falando aqui Tipo, não sei nem Não sei se é isso, mas Provavelmente os quatro Outros Abarendias, né Tirando o vermelho Que vão dar pra ele esse poder Vão fazer a mesma coisa Que a amarela e o azul faz Pra ele ganhar o Max Pra ele virar o Max Abarendio Vão fazer provavelmente A mesma coisa Pra ele ganhar esse poder Tipo, provavelmente Os quatro vão perder o poder Pra ele ganhar esse Eu acho que vai ser isso Porque, mano Tem as cores dos quatro ali, mano Tá ligado? É uma ótima Cara, eu achei da hora Que eles misturaram, mano Eles pegaram os espinhos Do Abaremodo E colocaram na forma, mano Porque o Max Abarendio Não tem isso Ele fica, tipo Com os espinhos Tipo, meio roxo Amarelado, assim, tá ligado? Não fica com os espinhos Mas não sei Achei isso da hora, mano Achei isso muito da hora Ah, e isso aqui É o acessório, né Que provavelmente eles vão vender De forma Na internet De forma premium Ou com o DVD Sei lá Que ele vai encaixar No reloginho Ih, mano Reloginho eu tenho Reloginho eu tenho Vai faltar só Esse item aqui Né? Se você olhar É como se fosse A forma normal Do tirano Só que com os detalhes De outra cor O detalhe das cinco cores Tipo, vermelho e amarelo E atrás Preto e branco Então É legal, inteligente Mas, né Nada de tão Surpreendente Até porque se fosse Muitozinha Isso aí é diferente Estranho E por fim Ótima foto É provavelmente deles No evento de anúncio Que eles mostraram Divulgaram Esse filme Que tá todo mundo ali Ó Com a roupinha Normal E tipo Tem um cara de amarelo aí Que eu não sei Se esse cara Ele é o produtor Se ele foi responsável Por reunir essa galera Ou se ele é o dublador Do Yatsudeyan Porque Quem que é esse cara? Quem que é esse velho? O que que ele tá fazendo aí? Mas ele saca a roupinha Do aparente Então ou ele é o produtor Ou o diretor Ou alguma coisa assim Tá ligado Da parte técnica Do bagulho Ou ele é o dublador Do Yatsudeyan Que eu não sei Realmente não sei se é Mas olha lá Todo mundo com a roupa Agora eles estão Não estão com a roupa da série Tá ligado Com a roupa Provavelmente roupa deles E dá pra ver A carinha deles Olha a carinha dos caras Olha o azul Não mudou nada Não mudou nada Mas olha ali O Aska ali atrás O vermelho Tá com um bigodinho E uma barbinha Então tá bem diferente Mas se você cortar isso Imaginar Mas não mudou nada Os caras não mudaram nada Não mudaram absolutamente nada Bom E por fim Eu vou assistir aqui O trailer rapidinho Tá ligado Um trailer de Sei lá Um minuto Trinta segundos Sei lá Mas não vou colocar O trailer aqui Tá ligado Vocês vão apenas escutar Então se vocês quiserem ver Vocês tem que ir Vou deixar o link Na descrição aqui Vamos lá ver Porque se eu colocar O vídeo aqui Se eu colocar o trailer No vídeo Esse vídeo vai cair Vou ter que tirar o vídeo Do ar Não vai adiantar de nada Então eu vou só colocar Vocês só escutam Só pra vocês verem Eu assistindo Pra vocês verem Minha reação Porque tipo Eu já postei esse vídeo No meu Instagram Só que quando eu postei Eu apenas gravei a tela E eu postei Sem escutar Tá ligado Eu não tava em casa Então eu só postei Eu não escutei O que eles falam Se toca música Nada Então se toca música Eu vou só Eu vou chorar aqui Então eu vou assistir Meio que pela primeira vez O escutar Também com vocês agora Então eu já tô até aqui Com o meu Eu tô caindo Com o meu pai Na verdade Mas então Bora assistir E é isso mano Vai ser um vídeo improvisado Um vídeo que eu não tava Perendo gravar Mas a barêndia Merece A barêndia Que que é isso Bora ver Olha lá 3, 2, 1 E Tá sem som Aí Olha ele lá Ah mano A música tá tocando Nossa Mano Menininha Estudante Tá linda Foram os melhores 30 segundos Da minha vida Tchau 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 Obrigado.